Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, está escrito Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas. Mas, nós iremos realizar a oração de poder para Deus te livrar das pessoas más e perversas, como diz a Bíblia. As pessoas más, as pessoas perversas, elas não têm paz dentro dela. Elas vivem sempre em contendas, em conflitos internos. E essas pessoas, porque não têm paz, elas também não suportam que os outros tenham paz. Elas não suportam ver a felicidade da outra pessoa. E elas fazem de tudo para destruir a vida dos outros. Calúnias, mentiras, difamações. Quando não procuram forças espirituais do mal para destruir a vida dos outros. A pessoa má, a pessoa perversa, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar onde a pessoa trabalha. Ela pode ser um vizinho, uma vizinha. Ela pode ser até alguém da família. Por isso que, aqui na Bíblia, está escrito Orem também, para que Deus nos livre das pessoas más e perversas. Então, foi mandado fazer oração para Deus nos livrar dessas pessoas. Então, essa oração é nesse sentido. Para Deus livrar você daqueles que estão tentando te prejudicar, ou já estão prejudicando você. Antes da oração, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Abaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. Clica nele agora e se junte aqui a nós, no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai ser abençoado. Também, acione o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Vamos orar então? Então, vamos agora falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença para fazer a nossa oração especial, meu Deus. A nossa oração para o Senhor livrar essa pessoa das pessoas más e das pessoas perversas. Meu Deus, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Num mundo, meu Deus, que há muito tempo o errado agora está sendo considerado certo. Aonde os maus têm dominado o Senhor. Aonde pessoas têm praticado maldade, têm machucado, têm destruído, têm atacado, têm dividido, sem motivo nenhum. E aqueles que não buscam o Senhor, aqueles que não têm o costume de orar, esses ficam à mercê dos maus. Esses ficam à mercê dos perversos. E é por isso que nós estamos orando aqui, meu Pai. É por isso que nesse momento nós estamos aqui unindo a nossa fé. Então eu peço que nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor venha visitar essa pessoa que está orando comigo. Essa pessoa que está ouvindo essa oração agora na sua casa. Ou talvez no intervalo, no seu trabalho. Talvez, meu Deus, viajando. Talvez num ônibus. Talvez, meu Pai, num lugar distante. Meu Deus, aonde ela estiver, visita ela agora. E se ela tem sido atacada pelos maus. Se ela tem sido atacada pelos perversos. Primeiramente, eu peço ao Senhor, fortaleça essa pessoa. Sim, meu Deus, faz dessa pessoa como uma rocha. Que vem o vento, que vem a tempestade, que vem tudo de mal. Mas a rocha fica ali no mesmo lugar. Então faz dessa pessoa uma rocha. Para que os ataques dos maus. Os ataques dos perversos. Não venham abalar ela, meu Pai. E da mesma maneira que vem o vento. Então eu peço que o Senhor, em nome de Jesus. Envia o teu poder agora. E afasta da vida dessa pessoa os maus, os perversos. Afasta aquela pessoa, meu Deus, que se meteu no meio do casamento dela. Para destruir o casamento. Afasta aquela pessoa, meu Deus, que tem se levantado aonde ela trabalha. Para tentar fazer ela perder o emprego. Afasta, meu Deus, aquele perverso que às vezes mora do lado, meu Deus. E faz de tudo para atormentar essa pessoa. Ele tem feito de tudo para tirar a paz dessa pessoa. Para ver essa pessoa nervosa. Porque ele quer que ela mude de casa. Meu Deus, envia o teu poder agora. Para afastar o perverso que anda no meio da família. Criando contenda entre irmãos. Colocando um contra o outro. Colocando problemas. Colocando fofocas, mentiras, difamações e calúnias. Para ver essa família destruída. Meu Deus, começa a derramar o teu poder agora. Começa a derramar o teu poder. E começa também, meu Deus, a afastar todas as forças espirituais do mal. Que o perverso tem mandado contra essa pessoa. A força espiritual do mal que entrou dentro dessa casa. E essa casa que tinha paz. Agora só tem discussão. Agora só tem briga. Agora só tem desentendimento. Mas em nome de Jesus, meu Deus. A tua palavra diz. Ore também. Para que Deus nos livre das pessoas más e perversas. E se a tua palavra manda nos orar. É porque o Senhor vai acabar com isso. Então a partir de agora, meu Pai. Seja o que for. Que está causando sofrimento. Que está tirando a paz dessa pessoa. Seja o que for. Em nome de Jesus, vai sair da vida dela agora, meu Pai. Vai sair da vida dela agora. Espírito Santo, abençoa com o teu poder. No nome do nosso Senhor Jesus. Pois essa é a oração. Que fazemos a ti e te agradecemos. Na certeza de que o Senhor está do lado dessa pessoa. Que ora comigo agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. A melhor arma que nós temos é a oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. É por isso que nós estamos aqui todos os dias no nosso canal. Sempre com uma oração nova. Orando. Aproveite agora. Se você não é um inscrito, se inscreva no canal agora. Clica no botão abaixo do vídeo. Você que quer a nossa ajuda em oração. Abaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. Clica nele agora e se inscreva em nosso canal. Açone também o sininho, todas as notificações. Para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. E você que acompanha o canal, se sente bem, gosta. Você quer agradecer? Quer dizer o seu obrigado? É só dar o seu like. Aproveite. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Para que eu possa estar orando em particular por você. Que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te ilumine. Fique com Jesus. E até a próxima oração de poder. E até a próxima oração de poder. E até a próxima oração de poder.